E aí galera, hoje eu tô aqui de novo aqui no top, tô ralinho de novo, vou fazer uma pescaria de piaba, acompanha o vídeo comigo aí, tô num lugar de bosta aqui, e aí eu consigo pegar umas piaba aí. Primeira jogada, ó, a primeira é uma piaba, se ela faltou um pouco em longe, não dá pra colocar a perna, tá tomando pertinho pra mostrar o que vocês, mas não faltou um jeito aí. Obrigado. 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 O que é isso? local que mexe aqui, tudo cheio de pedra, local tudo cheio de rocha, dois ralhos, a água passa lá em baixo vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês, cheio de pedra e o coque passa lá em baixo acho uns pocinhos até bom de pegar as piabinhas, muito piaba nesse coque e ali é o local que eu estou peçando ali, muito bom, acompanha o vídeo o mais trabalho de agora é caçar outro pocinho aqui, vai ficando no lugar, vai enfraquecendo caçando outro pocinho olha aí debaixo dessa bloca de pedra, não tem alguma coisa, olha esse paredão olha só que eu já peguei vou tirar mais um pocinho aqui para baixo olha o paredão de pedra, esse coque era bem grande, bem fundo quer dizer e secou bastante a água vou até mais embaixo, ver se eu acho um pocinho ali pescaria de piaba e a piabinha bem fritinha é boa demais olha olha matagal aí tem um lugar estreitinho passar dentro da água pra você ver é, a gente não vai ter lugar de pescar não é bom que faz aqui os recantos é muito bom para a gente pescar hein olha vai ter algum pocinho para baixo, vai ter 5 para encontrar olha tem uma estreita de pedra, a água passa lá no fundo e olha a altura da abelha do cor de água é um lugar muito bonito cheio de rocha é um lugar de muitos mineros olha olha vocês viram parece que ali vai dar para jogar uns minhados olha 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 aqui ó vou dar uma arneada aqui nesse pocinho aqui olha 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 aí, caldinha d'água. É muito fininho esse. A onda está muito fraca demais. É muito fraca demais. É muito fraca demais. Galera, vou encerrar o vídeo aí. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço a vocês aí que, se vocês puderem, se inscreverem no canal aí para estar me ajudando. Hoje não foi muito bom não, foi um pouco fraco, mas graças a Deus, a gente conseguiu pegar o frito. Então, bom demais, ó. Vocês veem essa piabinha boa. Não cresce mais que isso, essa piabinha pequena. Então, esse é o meu vídeo aí para vocês verem, ó. Beleza?